Vamos de volta. Outra vez estamos aqui. Só dois alunos com saudades da tia Janete. Gente, olha, a partir de amanhã eu vou passar a trabalhar com a minha câmera fechada também. Vocês não estão com saudades de mim, vocês só vão ouvir minha voz. É. Quero fazer uma aula diferente. A aula inteirinha, vocês ouvindo só a minha voz. Vejam só, gente. Vocês estão me vendo? Não. Está bom assim, não está? Sem vocês me verem também? Não, não está bom. Não. Não. Alguém está me vendo? Não. É assim que eu me sinto também. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Fale. É que na nova atualização tem um triângulo, um quadrado e uma bola. Aí está escrito assim, atividade. Aí lá está assim. Enquete, conheça a opinião das outras pessoas sobre o tema e perguntas e respostas. As pessoas na reunião podem postar perguntas. Tá. Mas isso aí é tia Janete. Não, você não vai usar. Você vai entrar na sala e participar somente da sala, da aula. Mais nada. Daqui a pouco eu chamo o tio Gil para ele explicar, ok? Tudo bem? Sim. Tá, tia Ria? O que a tia Janete não sabe, eu tenho que pedir ajuda, né? Aí lembra daquela pergunta, ó, e agora? Quem poderá nos ajudar? O tio Gil, não é isso? Daqui a pouco eu chamo o tio Gil, tá bom? Então vamos lá, gente. Página 86. Eu já apresentei a vocês a aula de preposições. Alguém lembra? Alguém cantou a música em casa? Aonde até a pós, 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 conto. Alguém cantou em casa? A pós, pós, pós. Vocês não passaram essa aula para o caderno? A letrinha da música? Então, quem passou pode cantar. Quero ouvir, vamos lá, gente. Eu trouxe, eu atirei ao pau. Gente, vocês sabem que atirar o pau no gato é crime. Eu trouxe o ritmo do atirei o pau no gato para a nossa sala de aula. Eu quero ver aí a empolgação de vocês. Vamos lá? Ninguém? Ah, então na próxima aula, na aula de numeral, também não vou trazer a música que eu tenho para trazer, não. Para, 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 para. Perante. Perante. Preposições. gente, eu queria tanto ouvir mais pessoas cantando só Luane e Thierry vocês não querem música vocês não querem música pra aula de português ah, então não vou trazer não quero, não quero Tia a gente até após, pós, pós, pão, contra tra, de, deixe, deixe, deixe e entre, te ah, me esqueci Para o ser após, 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 com, com, contrata. Entre, entre, para o seu... Espera aí. Então, olha só, agora eu vou fazer uma pergunta. Por que só Thierry e Rian Silva estão cantando a música? Não agradei o restante da turma? sim vamos gente, quero saber gente, vamos lá gente, olha como tia Janete pensou em trazer preposição lógico que nessa música não estão todas as preposições eu trouxe as mais utilizadas quando eu criei a musiquinha e consegui encaixar as preposições no ritmo, foi pra agradar a aula, a tornar a aula mais estimulada mais animada mas se vocês não se interessarem pela música eu digo uma coisa, quando você aprende uma música você esquece? não 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 então eu acredito que também no dia das avaliações né, ao fazer as avaliações vocês estarão lembrando também das músicas mais ou menos, Rian ah não, Rian quando eu aprendo eu aprendo eu não esqueço a não ser que você a não ser que você eu aprendi a tia, às vezes eu não aprendo tia, a música fica na minha cabeça ah, ok então vamos lá gente página 86 em aula 19, 10, 20 em aula 19, 10, 20 vamos lá temos aí uma tirinha vamos ler essa tirinha para poder respondê-la vacina contra vírus olhe tudo que vocês puderem olhar ele está recebendo a dose da vacina e lá fora lá fora tem uma fila eles estão recebendo acho que uma senha né gente aí eu quero dizer para vocês os dois as dois últimos personagens dessa tirinha um está olhando para o outro e pensando que estranho ele está com um computador nas mãos a vacina que ele está recebendo ali é contra vírus só que ele imaginou que esse vírus seria o vírus do computador olhem isso ah tia porque só está escrito vírus aí ele é a pessoa ah deve ser ele é contra o vírus do computador pois é ele não entendeu qual é a preposição empregada na tirinha contra vacina contra não vacina contra é a preposição contra 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 a preposição contra não coloque apenas a palavra contra a preposição contra contra a preposição página 86 a preposição contra só imagino o que daquela vacina ia conseguir furar o computador meu Deus que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre as palavras vacina e vírus é oposição é tempo ou é posse oposição oposição pode ser oposição beleza por que há um personagem com um computador na fila ele pensou que o vírus era um computador porque ele achou que o vírus era vírus de computador ok ele achou que o vírus a vacina fosse contra o vírus do computador mas tia ele estava escrito vacina contra vírus pois é só que não foi explicado qual era o vírus ele entendeu que podia ser um vírus também do computador porque ele achou que a vacina fosse contra vírus de computador se vocês puderem ver aí na questão de está escrito lá sim o que o balão de fala com o ponto de interrogação indica porque ele está com computador que quer vacina para vírus pois é indica uma pergunta não mas não o ponto de interrogação amado eu sei que indica uma pergunta não olhe bem o que foi perguntado peraí só um minutinho percebe o que o balão gente o que o balão de fala com estamos na página 86 bruno obrigado a letra a letra D o que o balão de fala com o ponto de interrogação indica será que está indicando que esse homem não entendeu porque o outro está na fila com o computador é porque ele não entendeu então escrevam com as palavras de vocês 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 também entenderiam se vocês fizessem parte daquela fila gente as pessoas as pessoas são tão curiosas de repente se você observar essa cena olhe bem para essa história para essa tirinha ele olhou botou a mão no bolso olhou para a face para o rosto do homem e fez essa cara de quem diz o que você está fazendo aqui será que foi isso e ele está olhando para o computador e quem está olhando para o computador não é é o que você falou a pessoa a pessoa é tão curiosa tia eu sou muito curioso então o que você falou eu entendi tia se você eu tivesse eu estava lá o cara com o computador desmontado atrás de mim era uma vacina contra o vírus e eu tipo eu olho para trás eu pergunto ah por que você está com isso com esse computador aqui nessa fila é contra vírus vamos dizer que era o coronavírus é contra o coronavírus mas Rian Rian você sabe que hoje nós contamos com pessoas que podem também ao você perguntar você estando em uma fila como está essa fila aqui do livro vamos supor que esse homem que está aí aparecendo com o balão da interrogação fosse você e o de trás fosse o Thierry com os dois computadores então ele está com a CPU e o computador o monitor então vamos supor que você virasse e perguntasse aqui diz que o homem só olhou e não entendeu você já disse acabou de dizer que você perguntaria o que você acha que Thierry falaria pra você não sei acho que ele ia falar ah puta eu pensei que era uma fila de vírus contra o computador Thierry será que seria isso que você falaria pra Rian eu falaria se a vacina é meu computador está com vírus e se a vacina é contra vírus eu vou aproveitar a vacina aí está vendo só que nem todo tipo de vírus é igual o vírus do computador você tem que acessar um programa um aplicativo chamado antivírus não é isso vocês que entendem muito de informática e que dominam essa era aí não vai muito pela internet não tem aplicativo de contra vírus que nem nem não faz nada no seu celular só fica lá nem fez pois é agora você tem aplicativo contra vírus contra vírus e ele que deixa seu celular com o vírus agora vê né em vez de retirar o vírus ele coloca o vírus gente mas o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte será que ele teria uma resposta desse último aqui da fila ou será que esse último da fila deixaria ele assim olhando para ele pensando será que esse último da fila estaria pensando o que ele tanto olha para mim será que seria isso por isso que deve assumir tanto né tipo quando eu estou olhando assim segue pra caraca tipo assim o que ele está fazendo com esse computador aqui gente pois é o da frente que é você está pensando o que ele está fazendo aqui com esse computador gente mas será que o Rian que está atrás vai entender a maneira como está sendo olhado eu ia estar pensando ali atrás pô que beleza vacina contra vírus grátis já vou levar no computador Rian o Daniel o que a tia perguntou foi o seguinte você percebeu o olhar último da fila que é você para o Rian que está à sua frente sim você se perguntaria o que será que você se perguntaria será que ele me olha tanto por que será que ele me olha tanto eu ia pensar assim será que eu estou sujo minha roupa está aí chegou onde eu queria gente prestem bem atenção às vezes estamos em uma fila qualquer tipo de fila né e nos pegamos assim com alguém nos olhando tem pessoas que perguntam está olhando o que nossa senhora nós ficamos sem graça né se alguém nos perguntar assim né mas tem pessoas que nos olham às vezes vocês já perceberam que o nosso olhar às vezes quer dizer algo já perceberam isso outro dia eu estava numa fila antes da pandemia eu estava numa fila de banco fila de caixa eletrônico e aí eu estava lá eu era a terceira da fila do caixa eletrônico e lá próximo ao último da fila estava lá uma pessoa que era minha vizinha eu olhei para ela como quem eu pudesse através do meu olhar passar para ela assim vem para cá finge que é minha irmã e sem que eles percebam me dê sua conta para pagar ou seu depósito para fazer para não enfrentar tanta fila mas depois eu pensei eu falei assim não, não posso fazer isso tantas pessoas atrás de mim na fila e só porque ela é minha vizinha eu vou fazer com que ela fure a fila será que eu estaria certa se eu fizesse isso? não, nesse caso você estaria toda errada não é? porque olha quem estaria logo após atrás de mim já iria achar estranho uma pessoa que estava lá no final da fila chegar para frente então às vezes o olhar de uma pessoa para outra como está aqui nessa tirinha ele olhou não entendeu o porquê do computador mas esse que estava com o computador também ficou sem entender o porquê ele estava olhando para ele vocês perceberam assim? analisem bem a tirinha é isso mesmo? é sim todo mundo concorda? ah nenhum dos estão com dúvida estão com tanta dúvida porque o outro está olhando para ele que ele está até suando ah, ele está suando aquilo ali não sua não, hein o último é um bigodinho que ele ah, é suor é suor sim quer dizer deixa a pessoa sem graça será que a pessoa ficou sem graça ali? não tinha mais ninguém com computador embaixo do braço só ele será que a comunicação ali aconteceu? será? vacina contra vírus vai, Letícia o que eu achei estranho é porque está escrito vacina contra vírus e se a vacina contra vírus como é que o computador vai levar uma vacina? pois é, meu amor é aí que nós estamos debatendo esse homem que é o último da fila ele não sabe o tipo de vírus por quê? tia esse cartaz poderia ser melhor explicado? tia a mensagem poderia ter sido melhor passada para quem estava ali? sim o tia ele não leu direito porque está escrito vacina contra vírus vacina mas ele pode ter achado que era uma vacina virtual será? virtual? gente na nossa rede de informática no nosso avanço com essa tecnologia maravilhosa ninguém usa o termo vacina você tem alguma aplicativa que seja vacina contra vírus? não só diz que é um aplicativo um programa que você pode instalar no seu computador para não deixar que você adquira um vírus não é isso? já já não quando se usa a palavra vacina vamos ao dicionário e procurem lá vacina vamos lá corrida ao dicionário eu quis enfocar a palavra vacina só que ninguém percebeu vamos lá oi tia vai oi tia oi tia antes que está lá na plataforma eu procurei eu não achei a folhinha que folhinha meu amor? a do explicando o que era para fazer no trabalho qual trabalho? do livro extra classe ah mas foi postado sim foi postado sim mas eu não vi gente ninguém encontrou a folhinha do trabalho? eu encontrei vejam aí na agenda se vocês anotaram na agenda aí eu continuo no dicionário vacina só um minuto só um minuto eu gostaria de saber de vocês aí quem está com a agenda anotada aí próximo o dia do trabalho do livro extra classe olha se não me engano foi no último dia de setembro último ou penúltimo que eu ainda falei estou dando um mês deem uma olhada aí na última semana de setembro na agenda por favor deem uma olhada na última semana de setembro está aqui comigo 30 do 9 30 do 9 olha Amado está lá relacionado pelo número do diário do aluno a página e o capítulo 30 do 9 foi quando eu passei o trabalho ok e a Miguel oi e a Miguel está na aula do dia 30 do 9 oi oi eu já fiz tá tá lá tá lá eu achei bacana tá todo mundo tá no número todo no dia de todo mundo e tá lá os capítulos de cada um que tem que ler gente olha o Ria Miguel cadê você oi Ria Miguel eu tô vendo eu tô vendo que na aula do 30 do 9 foi postado em 1 de outubro primeiro do 10 obrigado Bruno primeiro do 10 Bruno Bruno tá falando aí Miguel tia tia repete só um minuto de rir ria Miguel ria Miguel oi tia o Bruno está falando que a aula foi postada no dia primeiro do 10 gente tem algum com barulho aberto tia tia fale Ria Miguel desculpa 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 eu entendo certo a atividade de português ele foi postar no dia 30 de setembro eu tô com ela aqui com data de 30 de setembro obrigado Bruno Ria Miguel Ria Miguel ria Miguel ria Miguel sim você tá me ouvindo bem sim então procure lá no dia 30 de setembro tia Janete oi você não tem a foto da folhinha se eu tenho a foto por que você tem a foto é porque eu não eu já procurei um monte de vezes eu não tô conseguindo achar não tem que pedir quem é o responsável fale Pablo eu vou mandar o link pra ele eu mando o link o Pablo vai mandar o link pra você tá bom meu querido tá bom obrigado Pablo obrigado Pablo muito obrigado obrigado aí Bruno também gente presta atenção obrigado hoje é dia 19 esse trabalho foi passado no dia 30 ou seja já se passaram 19 dias eu não quero qualquer trabalho eu não quero qualquer leitura tia a partir pra isso eu dei pra isso eu dei 30 dias eu falei eu falei bem eu frisei bem aqui no dia da aula no dia que eu passei o trabalho no dia 30 não é somente ler o capítulo e as páginas que coubera cada aluno é pra ir lendo o livro devagar e ler o livro todo fale tia 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 eu podia entregar o trabalho a partir de hoje não eu quero o trabalho aqui você pode mostrar a folhinha você também não encontrou a folhinha Luane não gente a dificuldade de não ter encontrado a atividade na plataforma é assim de todos os alunos da maioria não tia eu consegui eu encontrei eu não tô entendendo gente hoje já é dia 19 eu passei o trabalho no dia 30 de setembro e agora o aluno chega pra mim e diz que não encontrou na plataforma como que uns encontraram e outros não tia tá lá tia eu acabei de achar e acabei de mandar o link pra Ria Miguel tá vendo aí gente olha só tem que ter uma maior atenção ao acessar a plataforma ao buscar a atividade que é postada lá quando o tio Gil já explicou várias vezes quando não entra vai entrar sempre depois da aula não adianta chegar na hora do intervalo correr lá e buscar a atividade vocês tem que ter calma a nossa aula não acontece com pressa eu não dou aula com pressa pra ninguém mas também hoje já se passaram 19 dias e teve gente que ainda não acessou o trabalho e será que tá lendo o livro todo nós vamos agora pra página 87 atividade número 2 oi Janete oi o meu desenho eu já fiz mas só que eu fiz pequeno eu vou fazer de novo tá mas você leu o livro todo conforme o que que eu falei gente como é que eu passei o trabalho Janete é pra ler o livro do diário no dia que eu passei o número do diário gente eu passei somente uma vez o número do diário pra vocês não você passou três vezes o número do diário Janete Janete oi você tem algum responsável próximo a você não então quando o seu responsável estiver próximo a você você vai pedir ao responsável que acesse lá o link que o Pablo mandou pra você ok oi tia no dia eu já eu vi essa folhinha isso aqui agora eu não tô encontrando mais na plataforma o que tia Janete o Luane é porque tá travando Luane é o problema gente fechem os áudios Luane o Pablo acabou de me informar que ele acabou de acessar você acessou agora a Pabla a plataforma o Pablo acabou de acessar a plataforma e disse que a atividade está lá olha gente eu não vou aceitar só um minuto Janete eu não vou aceitar não fiz não encontrei não estava na plataforma não vou aceitar e também não vou prorrogar o prazo do trabalho é dia 30 do 10 eu mandei o site aí no no chat ok gente ok gente estão ouvindo o que o Bruno está falando se eu se eu tivesse rindo Miguel eu mandava pra ele mas eu posso comigo gente sabe o que que a tia Janete tá estranhando é que já se passaram 19 dias e hoje é que o aluno diz que não está encontrando quando um aluno um colega diz que acabou de acessar e tá lá a atividade Janete foi é eu também achei lá atividade tá lá atividade tá lá o tio Gil ele gosta e ele não tira pois eu não encontrei não tia posso falar com o Rian rapidinho pode tia qual é o meu número só um minuto vai no dia 25 de setembro a tia pediu pra gente anotar o número do diário na agenda lá dia 25 de setembro olha gente eu tive a preocupação de passar pra cada um de vocês o número do diário meu diário agora está na escola eu só vou ter acesso ao meu diário quando ele for liberado pra mim porque ele foi pra fazer pra que pudessem ser feitos os boletins de vocês a lista que eu tenho aqui eu posso até conferir com vocês pra saber se bate com o número do diário Rian Miguel na minha lista que eu tenho aqui o seu número é 32 é tia que eu sou 31 então você é 32 Rian Miguel eu tenho uma lista aqui com o nome de todos de vocês onde eu faço a chamada quando o diário é liberado pra mim eu passo pro diário vocês entenderam eu entendi tia então prestem bastante atenção eu tô dando 30 dias eu poderia ter dado 15 mas como o nosso livro é um livro que requer mais tempo para a leitura eu não vou acertar não fiz eu acabei de ver aqui 32 é capítulo 41 página 228 até 232 eu sou capítulo 40 Rian Miguel Rian Miguel ele não está nos ouvindo deve travou é daqui a pouco ele entra outra vez oi Rian Miguel a gente a nossa aula daqui a pouco termina oi Rian Miguel você escutou o que o Thierry falou sim o que foi que ele falou Rian Miguel ele disse que eu tenho que ele disse que eu tenho que ler da da página eu já tenho a foto da folhinha Rian você não tem que ler somente a página que está escrito ali para você e o capítulo você tem que ler o livro todo também será que se você ligar a televisão vocês ligarem a televisão estiver passando aí eu tinha cheia folhinha na plataforma posso falar será que se vocês ligarem a televisão isso quer dizer Luane que você ainda não fez o trabalho não começou a leitura nem começou a fazer o trabalho olha gente eu passo atividade para vocês eu tenho a responsabilidade de digitar minhas aulas planejar minhas aulas e mas não quer dizer que eu tenha que estar cobrando de vocês de cada um de vocês responsabilidade isso aí agora é com vocês vocês estão caminhando para sexto ao nono ano e eu todo dia elogio essa turma então eu acredito que eu não tenha mais nada a dizer sobre esse trabalho então prestem atenção no que eu vou dizer para vocês vocês terão trabalhos a serem feitos do sexto ao nono no ensino médio na faculdade na pós-graduação na vida toda de vocês vocês terão trabalhos a serem feitos agora deixar para cima da hora ou não sei como está lá na plataforma eu sei que está esse trabalho já deveria ter sido procurado no mesmo dia ou no dia seguinte agora se tem aluno que ainda não procurou o trabalho ainda não começou a ler o livro eu sinto muito pelo aluno eu sinto muito já estamos aí a 19 dias do trabalho passado e hoje eu fico sabendo que tem aluno dizendo que não está na plataforma tia pode fazer na folhinha tia fala tia a partir de hoje já pode entregar o trabalho do desenho lá na escola pode não tem problema nenhum pode entregar lá na escola sim é só pedir para deixar lá numa pastinha para tia janete só isso tia e as provas meu amor deixa eu falar uma coisa para você a tia janete só pode responder por assuntos que se refiram aqui a nossa salinha sobre as provas pago o seu responsável deverá ligar para a equipe pedagógica lá da escola ok tá bom tudo bem pago tia oi agora pode saber o significado de vacina pode ler vacinação qualquer micróbio morto ou de virulência atenuada que se introduz no organismo para abrigá-lo de forma a forma de corpos que o protejam contra determinada doença doença infecciosa contagiosa que existe no gado vacúm e cavalar sob a forma de pústulas e cuja transmissão ao ser humano o protege contra a varílula gente resumindo o que Thierry acabou de ler a vacina não quer dizer que você não vá contrair o vírus a vacina por exemplo você pegou o vírus da gripe você ficou muito resfriado mas se tem a vacina contra o vírus da gripe essa gripe ela vai acontecer no nosso corpo com menor intensidade ela vai vir mais leve ok não trazendo tantas consequências fala Rian Silva oh Tia Renate ah é não entendi questão 2 pronto eu lembrei é que eu queria perguntar e a minha tia é peraí tem alguém falando junto aí o som tá interferindo aqui pode falar Rian é eu vou deixar lá na secretaria da escola pra quando você for pegar as folhinhas do livro do desenho que vai ter uma lembrancinha lá pra você ai meu Deus do céu gente assim vocês me deixam sem graça aí na hora de quarta-feira eu vou falar com a tia Gabriela também que eu vou deixar lá também uma lembrancinha pra ela e pra você tá bom meu amor tia Janete agradece não precisa a vontade bom dia tia Janete é só uma lembrancinha viu ô meu amor olha só acabei de falar com a turma não precisava se preocupar né precisa a senhora merece ô meu Deus do céu gente beijo bom dia não vou atrapalhar mais não não meu amor não atrapalha não gente só quero agradecer a maior lembrança que vocês podem me dar o maior presente de vocês pra mim é o reconhecimento que a tia Janete tá aqui pra fazer o melhor por vocês ok a tia Janete a tia Janete agradece Rian Silva tá bom meu amor muito obrigada beijos bom vamos lá na página 87 leia as frases a seguir e responda as questões o time jogava com garra o time jogava sem garra há diferença de sentido entre as frases sim sim todos reconhecem que há diferença sim o aluno assistia a aula com atenção o aluno assistia a aula sem atenção há diferença nessas frases sim 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 tia oi leitícia botou no grupo da escola que a bateria dela acabou ai meu Deus se eu ficar parando pra olhar o chat toda hora gente a nossa aula não vai acontecer não é no chat não tia tá eu vi que não era no chat acabei de fechar agora o chat ok então a letra A como vocês disseram sim ponto na letra B que palavras são responsáveis por mudar o sentido qual é as palavras com e sem ponto agora qual é a classificação delas ninguém responde não a classificação não é sentido entre as frases não meu amor olha só vocês já identificaram que as palavras são as palavras com e sem e já me disseram na letra A que elas são preposições ah tá tia eu pensei que você tava na letra C e agora eu acabei dando a resposta sem querer né tá vendo como vocês me confundiram agora então que palavras são responsáveis por mudar o sentido vocês acabaram de dizer as palavras com e sem e agora qual foi mesmo a classificação dela agora que eu já falei pra vocês dei de presente pra vocês elas são preposições elas são preposições na mesma linha ponto as palavras com e sem ponto elas são preposições ponto já respondeu a sua explique a diferença de sentido entre as frases a palavra com bota um bota um sentido que você tá jogando tá jogando bem e a palavra sem que você tá jogando mal será que é isso mesmo gente a palavra a palavra com diz que você tá jogando com vontade com determinação e a palavra sem diz que você tá jogando sem determinação desanimado né desanimado não está estimulado então escrevam com as palavras de vocês vocês tem duas linhas aí na primeira falem sobre a palavra com e na segunda sobre a palavra sem ou dar dois minutos vamos lá dois minutos hein não posso dar nada além disso quando terminarem me avise Letícia Letícia é página 87 o número 2 Letícia está perguntando qual é a página o nosso livro ele já se encontra pronto com as atividades com as atividades preenchidas feitas até a página 39 sendo que a página 31 e 32 é a tarefa de casa no caderno de português ok então tendo um tempinho em casa repassem as páginas do módulo até a página 39 que foi onde nós paramos hoje vejam se está tudo vejam se está tudo feito vejam se está tudo feito o que não estiver feito por favor façam se alguém faltou aula nós trabalhamos o módulo na aula nós trabalhamos o módulo na aula algumas atividades é que a Tia Janete passa para casa ok como essa atividade que eu passei hoje da página 31 e 32 o restante está sendo feito em aula e essa aula está sendo postada na plataforma ok todo mundo está entendendo bem o que eu estou falando então agora eu quero falar uma coisa com vocês lá na página 87 na página 87 onde nós acabamos de fazer essa atividade aí olha amanhã nós temos aula de matemática atividade para correção lembram que eu falei que nós iríamos começar a aula fazendo correção que nós não tivemos tempo de fazer na última aula na sexta-feira então olha só e na sexta-feira faremos correção de ciências então prestem bem atenção lá na página 87 circulem o número 2 e escrevam até aqui no número 2 porque o 3 não será feito agora até aqui 19, 10, 20 só até ali ok só vamos poder fazer daí para frente depois que tivermos a aula sobre numeral tá na sexta-feira então agora eu vou estar fazendo mais um lembrete sobre o livro extra classe e depois eu vou fazer a chamada pode fechar o livro? pode, pode fechar o material oi meu amor fale depois fazer uma brincadeira vou fazer uma brincadeira com vocês tchau ah, daqui a pouco eu digo vou dizer agora não gente, prestem bem atenção prestem bem atenção no dia 30 a tia Janete passou o trabalho do livro extra classe para vocês eu não vou tocar mais nesse trabalho eu sentei eu separei cada número do diário foliei o livro analisei as páginas do livro separei capítulo por capítulo e número do diário para vocês em relação aos capítulos e as páginas são 45 capítulos mais as páginas iniciais do livro então ao dizer para vocês que eu estaria colocando lá embaixo que seria para 30 de outubro enviar para a secretaria da escola eu passei o trabalho para o dia 30 no dia 31 eu não pego mais o trabalho não pego tia, esse trabalho vale nota foi o dia Janete só o minuto que o Pablo pediu para falar e aqui das páginas iniciais que você colocou que você lê com a gente é, nós vamos fazer a leitura mas quem já terminou de ler o livro pode ir lendo em casa tá, são fatos importantíssimos autores importantíssimos que vocês não podem deixar de saber fale Rian ô Tia Janete até o dia 28 eu deixo lá na secretaria tá, eu só estou passando para vocês que eu estou dando 30 dias vocês são turma de quinto ano já trabalhando como se fossem sexto sexto ano então tudo requer responsabilidade agora deixar para fazer em cima da hora eu não sei quem está deixando para cima da hora e quem não está eu acredito na responsabilidade de cada um de vocês aí eu separei o meu tempo sentei, avaliei o livro pesquisei digitei então a minha responsabilidade foi cumprida agora chegar em cima da hora lá e fazer não estou dizendo que a turma vai fazer isso mas chegar em cima da hora fazer qualquer desenho e não ler o livro e principalmente as páginas iniciais pelo desenho do aluno eu vou saber se o aluno leu ou não e eu também vou estar falando com vocês aqui na aula sobre o livro fale Rian eu queria saber que eu li um capítulo que fala uma trajetória mas o o título aí aí o que mais falou foi sobre o título mas foi toda uma trajetória é para fazer só é para fazer toda a trajetória do desenho é para fazer toda é para fazer só o o título que fala sobre mais o título Rian você vai ler outra vez a página que coube a você e o que você quando você lê um texto você entende algo né e aí você memoriza aquilo ali que você entendeu é isso ali que vai ser o seu desenho ok você vai ler é por causa que eu pensei que era fazer toda a trajetória mas não né não presta atenção qual é o seu número no diário eu posso ir no banheiro qual é o seu número Rian 31 31 você pegou da página 223 a 227 não foi isso aham posso ir no banheiro vai minha querida 223 a 227 só um minuto Rian 223 eu peguei a pedra no caminho não foi esse o título aham a pedra no caminho você leu a 223 a 224 a 225 a 226 e a 227 o seu entendimento da sua leitura será transformado no seu desenho conseguiu entender? aham é isso aí mais alguém tem alguma dúvida? ah não gente oi pablo qual o seu número no diário? o número é 29 21 29 ah 29 29 página 20 tá aqui o número 29 foi 212 a 215 pablo pablo acho que foi isso mesmo 212 o que tá aqui capítulo 38 212 até 215 212 212 até 215 museu ao ar livre pablo então 212 até 215 você vai ler e o seu entendimento sobre a leitura através desse entendimento vai acontecer a transformação em desenho gente procurem ilustrar procurem pintar não façam só o desenho eu quero ver capricho eu sei que essa turma é caprichosa lá no cantinho lá embaixo como a gente sempre fazia na sala no trabalho tá o que que eu quero eu quero simplesmente que vocês façam no cantinho da folha uma folha eu fiz isso daqui quem quiser fazer assim pode fazer quem quiser fazer assim pode fazer assim fica melhor né aqui no cantinho façam uma margem e aqui no cantinho coloquem lá ceais o nome de vocês e a turma porque quando tiver na secretaria turma 51 as secretárias vão saber que é da turma da manhã da tia Janete oi 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 eu só olhei eu não consigo achar assim essas coisas de pedra rocha Você não consegue? Não entendi Faz uma colocação melhor pra mim Eu pego meu celular E boto Às vezes eu boto do lado e às vezes eu boto embaixo Pra me copiar Aí Aí eu não consigo fazer sem ver Não, mas olha só O desenho que cabe a você Ele envolve uma rocha? Se você olhar para essa rocha O desenho de uma rocha no celular Você não saberia estar desenhando A mão livre? Não sei Se for um pouco fácil eu consigo Consigo desenhar Tente fazer, Rian É lógico que nós não vamos ter assim Desenhos com perfeição Mas é a criatividade de cada um Ok? Aham Tá bom? Tá Tá Então olha só Adriele Tá na sala? Ana Beatriz Bruno Presente, tia Carolina Carolina César César Presente Daniel Presente Gabriel Resende Acabou de pedir pra dar a presença Gabriel Oi? Oi? Ele falou presente Tá Giovana Quem falou presente agora por último? Giovana Tá na sala Gente, olha só Na sala Mas não pode escrever lá no chá A Carolina tá presente Presente De quem é esse presente aí? Giovana Giovana, ok Yasmin Vieira Presente Isabela Presente Isabela Isabela Oi? Ela respondeu Ela já respondeu Tá Júlio César Júlio César pediu pra eu botar a presença Que ele precisou sair Camille Presente Cáuã Marcelino Cáuã Carvalho Cáilã Presente Presente Ok Catherine Catherine Ok Ela botou no chat Já vi lá Clara Larissa Larissa Presente Laura Presente Luane Presente Letícia Presente Maria Clara de Cache Matheus Silva Micaela 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 Não está na sala Micaela O que será que houve? Tia Ela vai fazer já Tá Nicole Presente Oliver Pablo Presente Pedro Pedro Henrique Pedro Presente Melhorou meu filho Pedro Sim Ok meu filho Ian Silva Ian Silva Presente Ian Miguel Sofia Presente Thaisa Presente Vinícius Presente Yasmin Verediano Presente Bom gente Alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Não Não Então eu estou acreditando que todos vocês estão se empenhando estarão se empenhando né pra fazer o trabalho vocês ainda tem duas semanas 14 dias como eu falei com vocês eu não vou aceitar não fiz ok trabalho quando a gente passa pra vocês não é simplesmente por passar não tem que ler o livro não tem que ler o livro não nós temos que ter prazer em fazer a leitura bom amanhã estaremos estaremos aqui com a aula de matemática vamos fazer correção de atividades que não foram feitas vamos dar seguimento a nossa aula ok alguém quer falar alguma coisa? não tia oi não tem na hora que você ia não tem na hora que eu ia dar minha presença minha internet faliu aí não deu tempo então peraí deixa eu dar a presença aqui pra eu acabei de voltar tá bom Adriele pode deixar já botei sua presença aqui ok tá aqui já coloquei nada então gente olha amanhã olha a hora da entrada por favor tá beijos pra vocês amo vocês e a Silva tchau tia tchau tia tchau tia tchau tia tchau tia tchau tia a brincadeira hoje não deu tempo mas vamos ter tia tia oi posso falar com você depois? pode quem quer falar comigo depois? eu te falo? tá meu filho tá tá alguém mais que falar? gente se a brincadeira não for feita hoje não for feita amanhã se não sobrar tempo amanhã faremos quarta tia 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 você queria falar comigo? queria sim agradecer mais uma vez pela lembrança tá ok meu filho? tá bom? tia muito obrigado para aqueles que já estão não querem falar nada com a tia beijos pabro fique na sala até amanhã até amanhã se Deus quiser vamos saindo passo a passo que o pabro quer ficar na sala e quer falar comigo vamos lá gente vamos aguardar ainda tem colegas na sala vamos lá ainda estamos com o colega na sala somente o pabro vai ficar na sala pabro vamos aguardar um pouquinho até os colegas se retirarem tá bom vamos lá ainda temos colega na sala vamos tchau tia tchau meu amor tchau Bruno vamos aguardar ainda tem o Bruno na sala vamos vamos Bruno o pabro quer falar comigo tia é só para saber mesmo só para reforçar a dúvida que eu nunca vou mais ficar com dúvida é sobre aquele que eu postei aqui no chat eu vou ler da página da 60 até a 70 né eu quero saber eu vou ter que eu vou ler essas páginas da 60 até a 70 aí com que eu entendi que eu vou desenhar você vai você vai passar para o papel o que você entendeu da sua leitura através de desenho então vamos supor assim que eu vou ler a página 60 aí eu já entendi muito da página 70 eu tenho que desenhar a página 70 primeiro você vai ler se você tem que ler da 60 até a 70 você vai ler da 60 até a 70 várias vezes depois você fecha o livro e o seu entendimento da sua leitura é que você vai transformar em desenho obrigado tá tia tá bom meu filho beijo muito obrigado só para reforçar a lei ok sem problemas pode falar Pabllo aqui na folhinha extra classe tem um negócio aqui uma pergunta que eu não entendi muito aí para perguntar se a senhora podia me explicar só um minutinho deixa eu pegar aqui qual é a página daquela folhinha que você vai preencher pode falar sim essa daí qual é a questão fala para mim qual é a questão é uma pergunta sim é quatro quatro questão quatro durante a subida pela encosta do vulcão Sneflis Hans tomou uma precaução para garantir que se lembraria do caminho de volta escreva que precaução foi essa e por que se tornou inútil preste atenção você pretende fazer uma trilha você sabe o que é trilha então você não conhece o lugar mas você quer fazer essa trilha qual é a precaução que você tem que tomar quais são os cuidados que você tem que ter para que quando chegar no final da trilha ao voltar para o início para o ponto de partida você reconheça o caminho que você fez sim esse daí eu fiz depois de pegar alguns cascalhos e colocaram em determinado lugar para a volta aí está perguntando por que que a precaução que ele tomou tá está perguntando escreva a precaução que ele tomou e por que que ela se tornou inútil aí tia isso que eu não entendi sabe por que porque porque lá está falando assim porque nos acontecimentos futuros se tornaria inútil tá o Axel pensa qual foi a preocupação a precaução que ele tomou é botar alguns cascalhos em determinado lugar para a volta mas que tipo de cascalho ele utilizou será que são cascalhos que de repente poderiam ser levados pelo vento vamos supor que você colocasse na sua trilha né papeizinhos para marcar o caminho e de repente para o futuro acontecesse ventanias será que quando você voltasse você encontraria a trilha com os papeizinhos por que porque o vento levou então há determinadas precauções que você tem que pensar bastante antes de você fazê-las por que você tem que fazer com segurança sabendo que tem gente que amarra fitinha amarra barbante nas folhinhas para ir marcando o caminho né que aí você sabe por onde você passou é isso que eu quero que você analise na leitura diante dos cascares que ele colocou será que esses cascares quando ele voltasse no futuro estaria ali não então é isso que eu quero que você pense porque eu também tinha pensado de outro modo que modo que você pensou fale pra mim porque assim foi o Axel que falou assim ah porque nos acontecimentos futuros se tornaria inútil e o Axel achava uma loucura e pro centro da terra não achava tá mas aí o que tá focando aí Pablo que tá focando em especial foi a precaução que foi tomada né pra se fazer essa viagem será que se você você fazer uma viagem você primeiro tem que estudar o lugar pra onde você quer viajar não é isso pra você poder tomar precauções pra quando chegar lá no local você não se pega de surpresa por algum acontecimento você sabe que pra você viajar para fora do país você tem que ter um passaporte então o passaporte é uma das precauções que você tem que utilizar providenciar um passaporte depois você tem que saber qual é a moeda utilizada no país pra onde você vai estar viajando será que se você chegar lá com o real você vai conseguir fazer alguma coisa tem que saber isso então são precauções que nós devemos ter tá para certas atitudes conseguir tirar sua dúvida esclarecer pra você o importante é que você entenda quais foram as precauções que foram tomadas e porque que no futuro elas não caberiam conseguiu entender mesmo tem certeza se eu disser pra você vai perder a graça porque você tem que ler o capítulo o livro pra poder responder ali se eu te der a resposta perde a graça tá bom mais alguma dúvida tá então tá beijos até amanhã que Deus até amanhã meu filho fica com Deus tchau tchau